Olha, o César aqui da CD Automóveis estava me contando que ele não tem dificuldade nenhuma para vender os carros aqui do pátio dele. Até porque todas as vezes que eu vim aqui nessa loja, os carros já circularam, já não são mais os mesmos que tinha no pátio, porque você divulga nas melhores mídias em todos os sites do ramo, não é? Com certeza. E 14 anos de CD Automóveis. Aqui nós temos uma tradição e outra coisa. Aqui nós temos procedência e outra coisa. Não é só falado, aqui é documentado. Então você, telespectador, leva um documento onde você tem a certeza de procedência. Com motor original, caixa de câmbio original, que aquele carro não passou por leilão. Então vem aqui na CD Automóveis. E se você está precisando de dinheiro, fica aí a dica para trazer o carro para cá. Com certeza. E em função de boas vendas, nós estamos comprando carros nacionais a partir do ano 2004. Mesmo com dívida, o pagamento é vista. E aqui nós damos uma condição de você refinanciar o seu próprio veículo. E outra coisa, você está com dificuldade em vender o seu carro, traga aqui na CD Automóveis, deixa de uma forma de consignação, cobramos uma taxinha super justa e vendemos com total rapidez. Viu só, não perde tempo, corre para cá o endereço dessa loja? Avenida Água Verde, número 499, no telefone 3243-1199. É CD Automóveis esperando por você. Há 14 anos.